Eu me sinto, sinto Nossa Senhora da Paz E na sua alma é a minha filha de neta A minha alma é a minha alma e o ranto eu nos passei Choro a mão de estradaria de Nossa Senhora da Paz A senhora de Fátima, mas o que a alegria veio Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos os filhos de Deus Todas as altas senhoras são a mesma mãe de Deus Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos os filhos de Deus Todas as altas senhoras são a mesma mãe de Deus O perigo me preocupa, eu tenho tanto a minha mãe Minha mãe, Nossa Senhora da Paz Minha mãe, Nossa Senhora da Paz Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos os filhos de Deus Todas as altas senhoras são a mesma mãe de Deus Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos os filhos de Deus Todas as altas senhoras são a mesma mãe de Deus Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos os filhos de Deus Filha e santa da saúde, de boa nova e da fé Minha mãe se é da bondade, pois eu sei bem o que é Minha mãe, nossa senhora, somos todos filhos seus Todas as vossas senhoras são a mesma mãe que Deus Minha mãe, nossa senhora, somos todos filhos seus Todas as vossas senhoras são a mesma mãe que Deus Música Nossa Senhora da Trata, da confiança e da luz, Senhora da Lomba Dosa, da Tua Mata Jesus, As Forças Imaculadas, do Filho de Santa Adorável, Mãe e Vencedora, Presidenta e Irrável, Nossa Senhora do Brasil, do Seu Porto Inseparável, Senhora da Lomba Dosa, da Tua Mata Jesus, As Forças Imaculadas, do Filho de Santa Adorável, Mãe e Vencedora, Minha Mãe, da Tua Senhora, Somos todos os filhos meus, Todas as nossas Senhores, São a mesma Mãe de Deus, Minha Mãe, da Tua Senhora, Somos todos os filhos meus, Todas as nossas Senhores, São a mesma Mãe de Deus, Todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus Todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus